Música Falando do Renato Rabelo e também da Fundação Maurício Grabois que tem cumprido um papel muito importante no interior do partido Está sendo lançado aqui Ideias e Rumos, uma versão ampliada e revista de autoria do Renato Rabelo O que é que esse livro oferece aos comunistas? Muito bem, esse livro é uma coletânea de artigos, pronunciamento de Renato Rabelo que abarca um longo período da história do país É uma verdadeira enciclopédia de orientação de luta política de ideias e propostas para desenvolver o Brasil para fortalecer a luta pelo socialismo no nosso país Música A nossa mensagem é que o Partido Comunista do Brasil tem uma missão histórica Uma missão histórica de construir o socialismo Portanto, nós vamos ter ainda algumas gerações e acredito que a gente chega lá Joane Motto, direto da 10ª Conferência Nacional do PCdoB para a TV Vermelha Tchau! 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 Tchau!